Música E falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo para falar sobre o PES 2020 e para o Evolution Soccer em geral. Bom, eu não sei se pode ser considerado o Pro Evolution Soccer né galera? Porque hoje nós falaremos um pouquinho sobre o International Superstar Soccer, que quem não sabe foi a primeira versão de PES que foi lançada. Foi o primeiro jogo de futebol produzido pela Konami e hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre as lendas desse jogo. Então sim, fique ligado que você vai curtir pra caramba. Fora isso também falaremos um pouquinho mais sobre o novo motor gráfico do jogo, porque sim galera, o motor gráfico de PES 2020 foi confirmado por parte da Konami. Hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre esse assunto e também sobre os Options Files no Xbox One. Sim galera, quem não sabe a Microsoft liberou os mods para o console, mas será que isso vai beneficiar alguma coisa dos fãs de Pro Evolution Soccer? Será que teremos a liberação de Options Files para a plataforma? Não sei mano, fica até o final do vídeo que hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre esse assunto. Só lembrando, já deixa o seu like aqui embaixo. Se o like está sempre me ajudando muito na divulgação desse vídeo, você não sabe, não faz ideia do quanto isso me motiva. Também não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e bora lá começar. Bom pessoal, hoje nós falaremos sobre muitos assuntos muito interessantes para o jogo. O vídeo também não ficará tão longo, porque sim pessoal, eu vou tentar resumir ao máximo tudo que eu tenho para falar para vocês. A maioria são tudo informações confirmadas, nós falaremos sobre o motor gráfico do jogo, que sim, o motor gráfico de pés 2020 já foi confirmado. Muitas pessoas estão em dúvida, será que prosseguirá a Fox Engine? Será que será adicionada a Unreal Engine? Bom, nós falaremos isso no vídeo de hoje. Também o Option File, se será incluso ou não na plataforma. E também galera, eu vou começar a falar para vocês um assunto que na minha opinião é muito interessante. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não vai entender nada, porque eu sei que a maioria do meu público não pegou essa época. Quem não sabe, nos anos 90, nos primórdios dos anos 90, a Konami lançou um jogo de futebol chamado International Superstar Soccer, que anos depois trocou o seu nome para Winning Eleven, até se popularizar como PES, que é o que nós conhecemos hoje em dia. Bom pessoal, nesse tempo os contratos de imagem eram utilizados de uma forma completamente diferente, ou seja, as produtoras de jogos não tinham direito nenhum de utilizar as imagens e os nomes reais dos jogadores de futebol. Então a seleção brasileira, galera, veio com os nomes totalmente genéricos, coisa semelhante que aconteceu nesse PES 2019. Mas galera, tinha muitos jogadores que eram muito bons, eram muito apelões, e as pessoas queriam muito saber quem eram esses jogadores, quem eles estavam sendo representados. Bom pessoal, a Konami se liberou no dia de ontem de forma oficial a lista oficial de todos os jogadores e seus nomes reais. Vocês estão vendo aí na tela, galera, os jogadores, quem eles eram, como eram os nomes genéricos deles e quem eles eram representados. Vocês estão vendo aí na tela que o grande Alejo, que era muito famoso, muito popular, como sendo reconhecido como um dos melhores jogadores do jogo, era simplesmente o Bebeto, o Gomes sendo o Romário, o Paco sendo o Ricardo Rocha e assim por diante. Eu tenho certeza que, pelo meu público aqui do meu canal ser bem novo, está boiando agora nesse assunto, né pessoal? Por isso mesmo que eu vou pular diretamente para a próxima informação. Bom, uma pergunta que eu recebo muito nesses últimos dias é que se o novo motor gráfico, a Unreal Engine, será incluso ainda no PES 2019. Bom pessoal, quem não sabe, atualmente temos a Fox Engine, incluso que foi incluída desde o PES 2014. Foi um ano terrível para a Konami, porque o jogo simplesmente veio com vários defeitos, de vários defeitos na gameplay, nos gráficos e nos próprios modos de jogo. Na minha opinião, na opinião de muitos fãs da comunidade, foi o pior PES de todos os tempos. É claro que de ano em ano eles foram se melhorando ainda mais no seu jogo, e hoje temos um jogo bem decente. Mas para muitas pessoas sim, galera, estão rezando para que a Fox Engine seja removida logo e seja inclusa no novo motor gráfico, que é o Unreal Engine. Que quem não sabe, também já está incluída no PES 2019 Mobile, ou seja, muitas pessoas também estão me perguntando se já no PES 2020 o jogo já virá incluso com esse novo motor gráfico. Bom pessoal, tivemos a confirmação por parte do Queima Azuda que o PES 2020 ainda não. Ou seja, o PES 2020 prosseguirá mais um ano com a Fox Engine. Ou seja, eu realmente espero que a Unreal Engine só chegará mesmo só na próxima geração de consoles. Bom, tem muitas pessoas especulando que já na E3 a Microsoft irá sim já anunciar o novo Xbox que sairá nos próximos anos. Eu realmente não sei galera, porque eu não sou muito por dentro desse mundo, meu canal é de futebol, é exclusivamente de PES e FIFA, então eu não sei explicar melhor para vocês esse assunto. Mas, se eu fosse chutar para vocês, eu diria sim que a próxima geração de consoles deve sair por volta de 2021 ou 2022, por aí mesmo que deve ser lançado. Ou seja, provavelmente até o PES 2021 continuaremos e prosseguiremos com a Fox Engine. Isso é a minha opinião, ok pessoal? Mas já foi confirmado sim que o PES 2020 não será e não haverá a troca da engine para a Unreal, pessoal. Então, mais um ano prosseguiremos mesmo com a Fox Engine, que na minha opinião é uma boa engine, uma engine de fotorrealismo, que deixa os gráficos do jogo, mano, surreais. O único problema mesmo é em questão de jogabilidade, que ainda é meio travadona, os movimentos não fluem da maneira que deve fluir, como era o caso do FIFA, por exemplo. Mas realmente, galera, vocês podem ter certeza que daqui pra frente a franquia irá evoluir muito. Bom pessoal, eu estou pensando de ainda nessa semana trazer um vídeo sim analisando todas as produções que foram feitas utilizando a Unreal Engine. Sim galera, porque quem não sabe, essa é uma engine que é de graça, é gratuita. É só você fazer a inscrição no site que você mesmo, sim, você, garotinho, já pode sim produzir cenas e cutscenes com a utilização desse motor gráfico. Então, eu estou pensando sim em trazer um react de gráficos e de produções que foram produzidas por pessoas amadoras na utilização desse engine. Porque sim, já temos que tirar um primeiro conceito de como ela mexerá diretamente no nosso jogo, ok pessoal? Então, fica ligado aqui, provavelmente na semana que vem deve sair esse vídeo. É claro que não será exatamente o que está representado naqueles vídeos, porque aquilo foi produzido por pessoas amadoras. Imagine só o poder que essa engine pode ter sim na mão dos profissionais que trabalham diretamente na Konami. Isso mesmo eu quero destacar pra vocês. Sem falar que até lá, no Playstation 5, os instrumentos de produção e de escaneamento irão sim avançar cada vez mais. Então, podemos esperar sim um gráfico surreal, um gráfico ultra realista. Isso eu posso garantir pra vocês, mas pelo menos no PES 2020 prosseguiremos mais um ano com a Fox Engine, pessoal. Bom galera, agora essa informação eu estou pegando no blog temfutebol.com. E hoje nós falaremos agora sobre o Option File no Xbox One. Bom pessoal, eu estou deixando aqui no primeiro link na descrição a fonte. Caso você queira ver mais informações sobre PES, você vai encontrar lá também. Mas bom, vamos ao assunto. Bom pessoal, quem não sabe, nesses últimos dias a Microsoft liberou de forma oficial a utilização de mods na plataforma. Sim galera, ou seja, agora o Xbox One aceita qualquer tipo de mod. Bom galera, quem não sabe, eles estão fazendo isso com a parceria da Paradox Mod. Sim galera, por enquanto, só apenas 3 jogos estão compatíveis com a utilização de mods. Mas é claro que nos próximos meses, mais jogos sim devem entrar nessa lista. Bom galera, quem não sabe o que é mod, é uma coisa muito comum utilizada no PC. É a função sim de modificar o jogo original galera. Ou seja, GTA V, GTA V é um bom exemplo pelo menos. Tenho certeza que você deve ter visto sim vídeos ou ter jogado com mod de algum herói, de algum personagem de desenho. Então galera, isso é o mod. Bom, mod em um jogo de futebol mais ou menos seria como funciona o Bomba Pet. Ele pega um jogo antigo, no caso do Playstation 2 eles pegam o PES 6. E fazem sim a modificação do jogo deixando ele atual. Ou seja, isso sim que é o mod pessoal. Bom, com isso é claro que surgiu a esperança que a partir do PES 2020, finalmente os fãs de PES poderiam sim ter o jogo licenciado através dos mods. Que jogam é claro na plataforma de Xbox One. Bom galera, antes de aprofundar mais nesse assunto, só quero deixar bem claro pra vocês que Option File e Mod são coisas completamente diferentes. Bom pessoal, por que? Porque Options File simplesmente são feitos por qualquer pessoa. Ou seja, o PS4 é claro já tem um sistema que aceita esse tipo de arquivo. Já o mod galera, pelo menos no Xbox One, como é que ele vai funcionar? Ele é feito de forma legal, onde a intenção é criar conteúdos de propriedade própria e intelectual. Ou seja, é claro, criar algo feito apenas por você, sem usar imagens, logos ou qualquer coisa do tipo de terceiros. É claro galera, dito isso, pelo menos até agora, até o momento, o único acesso que teremos para os mods no Xbox One é através da Paradox Mod. Ou seja, primeiro a empresa dona do jogo precisa liberar seu jogo para a plataforma, para que o mesmo esteja também apto a receber esses mods. A produtora de jogo, vamos supor que é Ubisoft, tem que liberar a utilização de mods para o Assassin's Creed. E eles possam sim fazer a inclusão de mods dentro desse jogo. E é assim que vai funcionar daqui pra frente, pessoal. É algo bem mais simples e bem mais básico do que o mod no PC, por exemplo. É algo bem mais... não é algo tão complexo assim como é que funciona no PC, galera. Toda aquela criação vai funcionar de uma forma completamente diferente, porém, não vai perder a essência. Ou seja, galera, dentro dessas regras da Paradox, não se pode usar imagens ou qualquer outra coisa que não seja de criação sua. Assim que você upa seu arquivo no site, pessoal, o mesmo vai de forma gratuita e antes de ser liberado, tem que passar, é claro, por aprovação do site e dos responsáveis da empresa. Ou seja, vamos explicar aqui como é que vai funcionar. Cada jogo, sim, libera para que a Microsoft faça a inclusão desses mods e cada empresa que produz o jogo. Então vocês não podem simplesmente ir lá e fazer para qualquer jogo. E depois, sim, os fãs irão sim criar esses mods, irão sim fazer o upload dentro do site da Paradox, irá passar sim por uma supervisão e, se aprovado, estará sim disponível para que todas as pessoas façam o download e incluam sim dentro do seu jogo. Até o momento sim, só temos três jogos disponíveis para a utilização desse tipo de mod, que é o Surviving Mars, também o Stellaris e também o Cities Skylands. Bom, galera, são três jogos que eu simplesmente não conheço, mas é um primeiro conceito, ou seja, eles foram liberados ontem. Então pode ter certeza, sim, que muitos jogos populares também adquirirão esse estilo de mecanismo. Ou seja, muitos jogos populares também, eu diria o GTA, outros jogos também populares na utilização de mods, podem sim fazer essa liberação. Vai ser uma coisa aqui nos próximos meses, vai ser uma coisa muito interessante, vai ser uma coisa muito benéfica para os fãs de Xbox. Mas, infelizmente, até o momento, não para os fãs de Pro Evolution Soccer, pessoal. Porque, simplesmente, isso não vai afetar em nada na inclusão de Options Files. Então, pelo menos por mais um tempo, vocês não terão a inclusão desse estilo de mecanismo dentro do seu jogo. Bom, eu não sei o porquê que eles não liberam. Há uns anos atrás, eles disseram, eles alegaram que se eles liberassem a utilização desses Options Files dentro do jogo, iria facilitar demais o pirateamento do console. Eu não sei o que uma coisa tem a ver com a outra, mas se eles disseram, pessoal, se eles não querem liberar, infelizmente, nós não podemos fazer nada. Então, galera, os mods sim serão liberados, poderão sim ser utilizados na plataforma do Xbox One, mas, infelizmente, não será benéfica em nada para quem utiliza o PES. Porque, por mais tempo, vocês terão, sim, que continuar a jogar com os elencos totalmente e completamente genéricos. Bom, galera, os elencos não, mas os uniformes e os exclusudos, sim. Infelizmente, né, pessoal? Bom, realmente, eu não sei o que eu tenho para dizer para vocês, pessoal, porque não temos nada liberado em questão de Options Files. Eu espero, sim, que eles farão, sim, a inclusão de Options Files no Xbox mesmo, mas, pelo menos, eu diria para vocês que não nessa geração de consoles. Eu acho que, pelo menos, no Xbox One, depois de tantos anos sem liberar, eu acho que não seria agora que eles iriam liberar, pessoal. Então, eu acho que só no próximo Xbox que for lançado, talvez, temos esse mecanismo disponível. Eu, pelo menos, diria para vocês que, no final de vida do Xbox One inteiro, não teremos, sim, a inclusão de Options Files para o PES. Então, galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que jogam no Xbox One não curtiu essa informação, porque, realmente, é uma coisa péssima. É uma coisa muito ruim, galera. Não para os fãs de Xbox, mas para os fãs de PES em geral, porque, mano, limita demais o jogo, né, pessoal? E, infelizmente, isso não é culpa da Konami, mas, sim, a própria Microsoft, que não quer fazer a liberação. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo. Não esqueça também de se inscrever no canal para não perder os próximos. Até a próxima e... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho